Olá pessoas indias, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos e hoje trago aqui mais uma receita comigo Bora lá ver E às vezes é uma coisa rápida e bem fácil de fazer Preciso umas salsichas, uns ovos, manteiga Vou utilizar dois ovos e vou cortar as salsichas às rodelas Pronto, acabei por pôr três ovos Pronto, já os mochi e já cortei as salsichas Cortei umas quatro salsichas às rodelas Também já presuntei a manteiga aqui Usei uma manteiga líquida Não sei agora o nome daquilo Pronto, já presuntei a frigideira E agora vamos ligar um pouquinho, no máximo E vamos esperar que ele aqueça Agora já está aqui a ficar quentinho Então eu vou começar a pôr Já juntei as salsichas com os ovos Vou começar então a pôr Acho que já posso pôr Aqui dentro E agora com a ajuda do garfinho A gente mete o pesto Em vez de pôr em salsichas Podem usar cogumelos, queijo O que vocês quiserem Pronto, agora vamos mexendo Eu posso, tipo, pôr umas tortilhas Como a minha mãe costuma fazer Mas eu ainda não me vou arriscar Com isso Por isso eu vou só assim mexendo Que é mais fácil A minha mãe costuma fazer Tipo uma tortilha Que é o pato direito Depois ela vai assim dobrando Ou então deixa tudo assim Mete no trato Mete assim outra vez Pronto, mas eu vou fazer assim Pronto, fica Ficou assim, já pus num pratinho Agora para acompanhar Vamos fritar umas batatas pré-fritas Então deixa o vosso like Subscreva, comente Encione o sininho As suas queridas todas com a sensação Até o próximo vídeo Tchau